Bom dia, queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, que a paz do Senhor esteja com você. Nós estamos pedindo a Deus que nos livre de todo o mal, invocando São Roque. Quero pedir a Deus nosso Senhor e convido você a fazer o mesmo, louvar pela saúde e pedir pelos doentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, nós colocamos nesta manhã, louvando e agradecendo o dom da saúde e pedindo por todos os nossos irmãos enfermos. Senhor, no início deste dia nos fazemos intercessores por aqueles que despertam adoentados. Senhor Deus da vida, esteja ao lado do leito daqueles que sofrem. Seja a esperança daqueles que estão acamados. E aqueles, Senhor, que estão em tratamento de uma doença grave, protegei-os, consolai-os. No início deste dia, Senhor, rezamos pelos que cuidam dos enfermos, os cuidadores que tenham paciência, zelo e carinho. Invocamos São Roque, pedindo que ele, junto a vós, interceda por nós. São Roque, vós que não tivestes medo de se dedicar de corpo e alma aos cuidados dos doentes. Pedimos, olhai pelos que sofrem. Pedimos também a nós, Senhor, protegei-nos das doenças infecciosas. Livrai-nos, Senhor, de toda a enfermidade do corpo e da alma por intercessão de São Roque. Senhor Deus, no início deste dia, eu me comprometo de agir na caridade com aqueles que sofrem. Peço e rezo por todos os que lidam com saúde. Abençoai os médicos, abençoai os enfermeiros, atendentes dos hospitais, os cuidadores dos doentes. E por aqueles que estão desenganados dos médicos, dai serenidade. Ó Deus, por intercessão de São Roque, livrai-nos das enfermidades. Ó Deus, por intercessão de São Roque, livrai-nos das enfermidades. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos do mal. Bom dia a todos. Música Legenda Adriana Zanotto